Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos afiar esse carinha aqui, ó, o alicate Classic 522 da Mundial. É um alicate muito, mas muito pedido aí para ser afiado nas casas de afiações. Nós temos aqui esse alicate para ajudar vocês que estão aprendendo a gente aprender a afiar esse alicate aqui hoje, tá bom? Então fica de olho aí, tá? Que nós vamos afiar ele todinho para vocês. Antes peço que você se inscreva no canal, deixa o joinha aí, por favor, tá bom? E, cara, faça um comentário aí para ajudar a gente a desenvolver o nosso canal. Se você tiver interesse em entrar na área da afiação, nós temos essa máquina, que é o White Chip completa, que tem a super completa, que vai com o esmeril em cima, tem a Kit Afiação Total, que vai com mais de 25 ferramentas para você entrar na área e ganhar uma boa grana aí, tá bom? É só acessar o QR Code, apontar a câmera de celular para cá, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp e você vai conversar comigo. Eu vou te passar os valores da marca para você. Ou se preferir, na descrição do vídeo, é só você entrar aí no link. É claro que a vista tem desconto. Na descrição estão os valores em até 12 vezes sem juros e com frete incluso para todo o Brasil, tá bom? Qualquer coisa, fala com a gente. Vamos lá afiar esse cara aqui? Bom, meus amigos, vamos afiar esse carinha aqui, então. E aí, vamos usar a nossa White Chip e vamos usar o M3WS aqui para gente fazer a angulação ali, tá bom? É um alicate que veio original, acabei de tirar da embalagem ali. A embalagem está aqui e ele não vem com uma boa fiação. A agulha está muito aberta lá no fundo, tem uma parte muito rombuda aqui. Mas, enfim, nós vamos afiar. Como ele é novo, eu não vou desbastar as manetes. Esses cantos aqui são quatro cantos. Um, dois, três, quatro. Eu não vou precisar fazer isso agora, porque ele já vem com um desbaste bom de fábrica e eu não vou comer muito, teoricamente, né? Vamos ver o que vai acontecer durante a fiação, tá? Vamos chegar mais perto aqui para vocês, usando o M3. Então, eu estou assim, vou fazer um pouquinho na diagonal, para lá. Eu desço aqui, para ele não ficar na horizontal. Eu sempre fiz na horizontal, sempre deu certo. Mas quem está começando, às vezes, tem dificuldade. E aí, não é o que vai fazer? Ele come muita resistência. Então, eu estou tentando, vamos dizer assim, me reinventar, para a gente atender gregos e troianos aí, vamos dizer assim. Para a gente fazer uma coisa que não fique agredindo tanto aqui a resistência e também não fique abrindo um buraco no meio, né? Porque se você fizer ele muito na diagonal, ele vai abrir um buraco no meio. Se a plataforma for reta assim, você vai acabar abrindo um buraco no meio. E aí, com esse dispositivo, você consegue regular se você quer mais ou menos, né? Na diagonal. Na horizontal ou na diagonal, tá bom? E aqui, com esse manípulo aqui, você regula a agressividade. Se você quiser ele mais agressivo ou com mais resistência mecânica, tá? Então, vamos começar aqui. De antemão, vou falar que essa mesa aqui é uma mesa que eu uso para fazer vídeo, mas ela está muito mole. Então, ela vibra um pouco, ela treme um pouco quando liga mais. Então, é ruim. Mas, vamos lá. Já fiz um lado. Vou fazer o outro lado agora, regulagem. Aqui, eu já deixo um pouquinho mais diagonal do que do que o de lá. Porque aqui tem mais um material aqui, que dá um calo maior aqui na hora de você pegar aqui. Então, se você fazer totalmente aqui horizontal, dá certo, dá. O alicate é novo, mas na medida que você vai afiando, ele pode ir afinando aqui demais. Então, é melhor você se dobrar um pouco e fazer aqui um pouquinho diagonal para que possa conservar o máximo dessa resistência mecânica, essa resistência do alicate que tem aqui nesse, que eu chamo de calinho aqui. Se você conservar, não vai fazer mal, não. Tá bom? E aí, aqui, eu preciso de vir mais um pouquinho para baixo aqui. Aqui, mais um pouquinho. Vamos lá agora. Saiu a borrinha, galera. Tá bom, tá? Tá saindo a borrinha muito rápido, é porque tá com muita resistência mecânica. Aí, você tem que levantar um pouquinho. Continua saindo a borrinha muito rápido, levanta mais um pouquinho. Saiu a borrinha nele todo. Você tira e olha, olha aí como é que ele tá. Muito bom. Vamos ver o fechamento. Tá bom também. Agora, vamos tratar o fio principal. Deixa eu limpar ele aqui. É a união dos dois fios agora. Já fez a parte interna, que é mais difícil. Agora, vai fazer a parte da união dos dois fios. Como ele tá um pouquinho aberto no fundo, aqui você vai tentar corrigir isso. Ó, tá aberto no fundo, você vai tirar mais na ponta pra ele ir comendo e ir fechando a parte de trás. Então, só que você não pode fechar tudo. Porque se você fechar tudo, você não vai ter pressão de corte no alicate. Tá bom? Vou colocar aqui pra mim ver bastante aqui no fundo mesmo. Aí, eu coloco ele aqui, ó. Vou tentar botar de um jeito aqui pra vocês verem. Coloco ele aqui. Vem aqui pra vocês verem. E eu não tô vendo nada, só pelo celular. Aí, não dá. Depois, eu vou ter que trazer ele pra cá pra mim ver, ó. Mas, só vou pra explicar vocês, ó. Eu vou colocar ele aqui. Na medida que ele tá aberto no fundo, eu vou comer na ponta. Mas, de maneira que ele fique um pouquinho no fundo aberto. Então, não é totalmente na medida que ele tá aberto no fundo. Você tem que deixar um pouquinho de abertura no fundo. pra ele encostar primeiro a ponta e na hora do corte, ele vem pressionando até o final. Tá bom? Vamos lá. Ó. Deu uma ênfase bem pouquinha na ponta. E vamos ver como é que ficou a abertura dele aqui. Pincel. Ó. Já melhorou muito, ó. Só a pressão do corte fecha ele, tá vendo? Ó. Muito fácil de fechar, tá vendo? Qualquer pressãozinha fecha. Vamos ver como é que ficou o fio. Ó. Tá ótimo o fio, tá bom, galera? Agora, vou dar um acabamento aqui, esse acabamento, o primeiro acabamento, essa máquina aqui não tem, é a white chip completa, não tem o esmeril, nem o, o esmeril pra você, o kit calmo pra você deixar, nem, nem tem o repolho de sisal. Então, eu vou dar o acabamento aqui, é, sem finalizar lá naquela, no sisal e no kit calmo. Eu vou só fazer o, o, a simetria aqui dos ângulos aqui pra isso ficar legal. Eu gosto de fazer assim, ó. Tá bom? Aqui eu deixo uma meia unha ali, ó. Tá vendo? É o que eu deixo. Já vem balão, bem brilhoso. Já tem um acabamento aqui excepcional, tá? Não precisa nem de polir se não quiser. Eu gosto de polir, mas como não tem ali. E aqui, a ponta dele, ó, já tá também muito boa, tá? A simetria aqui tá ótima. Então, eu não vou nem mexer. Tá bom, galera? Pronto. Resolvido o problema da manicure, alicate, afiado. Pronto pra trabalhar e ela ganhar o dia dela. Beleza, galera? Se você tem interesse de entrar nessa área, aprender a afiar alicate assim, no meu canal tem vídeo suficiente pra você aprender, cara. Isso aqui é uma videoaula que dá pra você aprender tranquilamente através daqui. Não precisa nem pagar curso se não quiser. Agora, se você quiser entrar na área e quiser comprar uma white chip, uma afiadora como essa aqui, aí, meu amigo, é só entrar em contato comigo, tá? Que a Recode vai tá aí, tá bom? Você vai ter um excelente resultado aí de afiação. Não precisa mais que isso aqui pra você começar. E você vai ter aí sua renda extra tranquilamente, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deus abençoe sua vida. Qualquer coisa, estamos aqui pra te ajudar. Grande abraço.